Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo sem rancor Eu não vou mais cantar E eu tô aqui para dar um oi Esse é o último vídeo desta coleção Dos vídeos que eu fiz enquanto estou viajando Quer dizer, fiz aqui em Porto Alegre, né? E eu estou viajando, faz de conta, nesse mês De março eu estou em Paris Daí eu tô fazendo os vídeos aqui A gente já é madrugada, tá? Madrugada, tô quase indo pra minha viagem Eu tô bem tonta Então não me cobre muita lucidez Base NW35 NW18 MAC Studio Fix Pó NW35 NC35 Agora o primerzinho do Boticário Em cima da minha sombra marrom A sombra marrom da marca Alice Salazar Gente, é umas três da manhã E eu que ainda tenho a cara de pós de reclamar dos vizinhos Então acho que seus vizinhos não estão ouvindo isso Isso é uma tracagem Pra quem mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo sem rancor A emoção acabou Coincidência é o amor A nossa música nunca mais Ó Eu já passei o marrom com esse lado, tá? Mas ele é um pincel novo Isso aqui é uma sombra azul, gente Deixa eu te mostrar já que eu ganhei lá em Manaus Obrigada, babies Ó Ela é da Victoria's Secret Muito bonito Achei Deixa eu mostrar Mostra a gag Mostra a gag, ó Beauty Rush A shadow Blu-ray É o nome dela Não, mas é da Victoria's Secret, né? Não, essa é só letrinha parece Mas não diz nada aqui Vamos ver Pra que eu usar de tanta educação Pra destilar a terceira Ó, aqui, ó Aqui nesse trocinho diz bem pequenininho Que é a Victoria's Secret Só sabia que era Deixa eu ir tão da bonita Tão da bonita Tão da engraçadinha Tá? Aí o que que botamos mais? Aqui na pálvora móvel, tá? Aí Eu vou usar esse glitter roxo da Dylos Tu acha lá no site Shop Belo, tá? Entra em www.aliceuso.com.br E entra no site Shop Belo Lá vai estar Dylos Roxo, cor 16 Vou, vou mesmo Botar uma sombra roxa em cima da azul Não te assusta Que é essa a intenção Tá? Aí pra colar o O glitter A gente vem com o primerzinho Da Mary Kay Vocês sabem, né? E coloca aqui em cima E essa semana aí Eu não tenho novidade nenhuma, né? Porque eu tenho Devo confessar Que gravei todos esses vídeos da temporada de Paris Essa semana Que bonito Esse glitter Eu quis fazer esse glitter, gente Porque ele é fácil de achar aqui Porque Olha o meu pensamento É óbvio que eu vou chegar aqui com um monte de coisa Que eu devo ter comprado na viagem E que E que vocês não vão ter muito acesso Nem eu vou ter muito acesso, né? Depois que vídeo lá Então eu já tô fazendo uma com coisas possíveis Já pra vocês não reclamarem muito de mim Quando eu voltar Queria mostrar algumas coisas diferentes Que eu deverei ter comprado lá, né? Se bem que não sei não Sério que não é barato a maquiagem lá O que que tu acha? Se não for muito barato Não vou comprar Pronto Deu com o bolo Tá, Graubiani Ó, agora eu vou botar a sombra preta Essa da Relor Kit mesmo Nesse cantico Você pode pensar que Ah, mas o que que adiantou botar o azul embaixo? Mas ele dá uma Suavidade nesse rosto, tá? Se botasse uma sombra roxa Ia ficar uma cor mais escura Pra que ousar De tanta educação Vai contar Nessa semana ou qual? Lá na Na minha city Ai, tem que estroço aqui Olá na minha city Natal Santo Antônio da Patrulha Pega da Cachaça e da Rapadura Eles fazem Vai não sei o que ou qual? Muito engraçadinho Ó, vou voltar com a minha marrom aquela Bye Alice Salazar E fazer o acabamento Véio aqui Inclusive aqui por cima Tá? Tem uma música muito emocionante Pra cantar na tua homenagem Posso cantar? Uma música super emocionante Típica da minha Região aqui Do meu estado E é assim, ó Churrasco Bom Chimarrão Fandango Trago E mulher É disso Que o velho Gosta É isso Que o velho Quer Ó Vou botar a entradinha Azul Blu 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 Para você Não ficar falando mal De mim Label Frame Fandango Trago E mulher É disso Que o velho Gosta A mesma, tá Que o velho gosta Isso que o velho Quer mais, hein, gente Que tienes Que tienes para me contar Na semana Que eu não tenho nada para contarte Ai, desculpa, tenho que falar em francês Meu lápis Da minha marca Alissa Lazar Maravilhoso, que eu amo tanto Bem pra tron E a minha sombra marrom aqui por cima De novo É por essas e outras Por esses gritos Que eu dei agora Há um minuto atrás Há um segundo atrás Por causa desse tipo de coisa Que o teu marido não entende Por que que tu gosta tanto de ficar aqui E nós entendemos, né Porque a nossa conversa É muito da particular E esse teu tal de marido Tem nada que se meter Aqui Quer dizer Se tu gosta de mim Tá bem-vindo, tá? Mas não são todos Tem gente que me odeia Tem marido Que me detesta Mas eu não tenho culpa Se Se a tua mulher Tá preferindo ficar aqui Porque alguma coisa tem Tá? A culpa não é minha Seja mais atrativo Porque daí ela vai Deixar de ficar comigo Pra ficar contigo Ah É tão bom encontrar as amigas Tão bons nossos conversos, né Ele lá no futebol E nós aqui Quando eles se juntam Não é a coisa mais insuportável do mundo Falando de futebol Claro que tem mulher Que gosta de futebol E eu respeito, tudo bem Mas a maioria não Quer dizer A maioria até gosta Mas não discute, né Tem mulher que discute Tô louca, gente Esse horário não tá mais Entendeu? Então não Esse horário já Virei Já Já saí fora da casinha Pior que não acredito Que não tem nada Pra comer na minha casa Eu vou Passar esse mês Fora Desliguei a geladeira Então assim, ó Nem glicose Eu tenho nesse cérebro Nesse momento Só pra te avisar Tomando um café com leite Aqui Pra quebrar o galho E o banco dele fazer barulho E eu nem pra atinar Tocar esse banco Não Ó Ó Olha Ficou bem bonito Não dava muita coisa Pra essa maquiagem Mas Achei que ficou muito boa Um pouco mais de marrom Aqui pra ser mais preto E aqui também Ficar igual, né Se não Já veio Vamos subir um pouquinho mais Esse azul Pra Pra igualar Os dois olhos Somente o sol Você e eu Quero mergulhar Um beijo teu Somente o sol O sol Se esconde Guardei a Hello Mas Eu quero usar Já vou dar Já vou dar Ela No No Ó Tô saindo Total Do foco Não O meu Tripézinho Sumiu Tá em algum lugar Da casa Assim, ó Gostei de ser maquiagem Bastante Até pro sinal Pra tesoura da manhã Né Que eu tu acha Blushzinho Vult Number Two A little Better Man Tuna Tuna E um pouquinho Do blush Fenza Né Um Pro mês Quando eu voltar Eu faço vídeos Bem Compridos Conversando Bastante Contando Bastante Novidade Sorteando Coisas Que eu vou trazer De lá Corvex Depois do rímel Não acontece Nada De ruim Pode usar Tranquilamente Tranquilamente Deixa eu ver se vai ficar bom esse gloss aqui Daí a gente já assume ele Se não Se não Já passamos pra outro Pode ser Não que eu Ele é lindíssimo Mas não sabia se ia combinar bem com essa maquiagem Já digo Já digo Do bosticário Bosticário tá Efeito 3D Cor Cor Rosé Rosiglam Tá Bem bonito Gostei Gosto muito Essa linha do bosticário Tá gente Provavelmente Essa vai ser a última maquiagem Provavelmente Provavelmente não é certo Porque eu já tô embarcando amanhã Essa é a última maquiagem da temporada Que eu estarei fora Tô louca pra voltar Não tô louca pra voltar Mentira Não alça aí Não tô louca pra voltar Mas quando eu voltar Aguardem todas as novidades Vídeos novos E atualizados Beijos Amo vocês E até o próximo Tchau